Meu Ceará gozará nova sorte Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclinente se arretirar Retirar Desculpe Pedir a toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu humilde Ceará Ó Senhor Pedir pro sol se esconder um pouquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Planta no chão Ei! Nanás é demais Chuva não tem mais Roubo demais Política demais Basteza demais Interesse tem demais Nanás é demais Fome demais Falta demais Promessa demais Promessa demais Certa demais Chuva não tem mais Chuva não tem mais Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quando do arroa Oh, oh, oh E o piora Voltará Novas horas ol schedules O O Deus Só se tiver teus Ó Deus Tchau, tchau.